E aí, torcida Tricolor, meus queridos amigos, como é que você está, rapaz? Eu sou o Thiago Ferreira e você está aqui no Hora do Flu para falarmos de Fluminense e vamos olhar para o futuro, né, minha gente? Não tem para onde correr, Fluminense já, de fato, foi desclassificado da Libertadores, mas ainda disputará uma competição internacional. É a Libertadores que a gente quer? Não, mas é o que tem para hoje, né? É o que nos restou, mas vamos aqui falar sobre esse título que eu enxergo por muita, mas muito importante para o Fluminense, já te explico. Então se inscreva aqui no canal, isso tudo é muito importante. Ative o sininho Tricolor para todas as notificações e se você quiser ajudar mesmo, de fato, né, deixa o like logo abaixo do vídeo, tem um botãozinho de gostei, você clica e nos ajuda bastante. Outra coisa, rapidinho, tá, pessoal? É título assim para brigar mesmo. O Fluminense precisa brigar com unhas e dentes essa sul-americana. Juntos pela sul, né? É como eu falei, né, não é o que a gente queria, mas é o que tem. Por quê? O Fluminense vai completar 10 anos sem título importante, né? O título importante do Fluminense em nível nacional foi em 2012, ainda com aporte financeiro do Animed. Então, de lá para cá, meu filho, a gente não gol mais nada, não. Então, precisamos... Ganhamos a primeira liga, tá? Mas pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Precisamos, de fato, de um título de importância. A sul-americana é importante? É importante. É importante, sim. Ainda mais para o Fluminense, que não a tem. Então é importante ter. Agora é a taça que a gente deseja, beleza, junto com a Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro. Mas, de fato, acho que é o título possível para o Fluminense nessa temporada, né? Mas e aquilo? O que é possível? O que é impossível? Isso tudo vai depender de como esse time vai jogar. Porque ainda é um esporte, né? Ainda é futebol. Então, para o time do Fluminense conquistar a sul-americana, não pode fazer o que fez contra a Olimpia, né? Vai ter que jogar bola, não pode se amedrontar e não pode sentar em um resultado. Espero, espero que pelo menos alguém aprendeu alguma coisa sobre o que a gente passou lá no Paraguai. Pelo menos um aprendizado. Porque se a gente aprendeu alguma coisa nesse jogo, nessa eliminação vexatória, a gente, no decorrer da temporada, pode conseguir fazer coisas boas aprendendo essa lição que ficou para nós, né? Vamos ver, gente. É aqui, ó. Sul-americana. A sul-americana é Fluminense, né? Caiu na terceira fase. Ganhou de prêmio aí disputar a sul-americana, né? Só para você ver aí, o Pote 1, tá? Pelo que eu entendi pelos meus amigos Matheus Duque, Mário Moraes. Beijo para vocês. Vocês são maravilhosos. Pelo que eu entendi, o Pote 1, tá, pessoal? São as cabeças de chave. Tiago, por quê? Porque eles são melhores classificados, tá bom? No ranking da Comebol. Então, tá aí, o Santos é Pote 1, Independente, São Paulo, Internacional, Racing, LDU, Lanús e o Júnior Barranquillo. Uma coisa que você tem que prestar atenção aqui é que na fase de grupos não vai enfrentar brasileiro, brasileiro, tá? Então, elimina aí todos os times brasileiros, né? Tipo, do Pote 1 tem, né? O Pote 2 não tem, né? O Pote 3 já tem, que é o Atlético Goianiense, o Ceará, né? E no Pote 4 do Fluminense também tem o Cuiabá. Então, você não vai enfrentar esses caras, né? Como que vai ser esse sorteio? Cada grupo vai ter um time de cada pote. Então, é simples, né? Exemplo, exemplo. Grupo 1, Santos. Aí, vamos lá. Do Pote 2 vai ser Santos, Defensa e Justiça. Do Pote 3 vai ser o River Plate. E do Pote 4 vai ser o Antofagasta, né? Do Chile, né? Então, olha só. Esse vai ser um grupo, né? O outro grupo, exemplo, mas vai ser sorteio. Então, cada grupo terá um de cada pote. Se tu entendeu o que eu quis dizer, tu já se preocupou, né? Porque, de fato, pode ser tipo LDU e Fluminense no mesmo grupo. Pode ser o Racing e Fluminense no mesmo grupo. Pode ser o Independente, né? E o Fluminense no mesmo grupo. Então, meu filho, esse Pote 1 vai dar uma pedreira para nós. Não tem para onde a gente correr, tá? Se ficarmos no grupo do Lanús e do Júnior Barranquilha, que o Fluminense jogou recentemente, a Libertadores do ano passado, eu acho que são os menos piores, tá? De LDU, Racing e Independente, eu estou fora, tá? Estou fora, estou fora. De fato, eu estou caindo fora. Então, gente, olha só. Fluminense, de fato, vai ter um grande confronto no seu grupo. E sabe o que é o mais absurdo, né? Da Sul-Americana? O que deixa a Sul-Americana, tipo assim, não pode errar. De maneira nenhuma, você pode errar. É o fato de passar apenas um de cada grupo. Mano, isso é um absurdo. Tipo, a gente está aqui, né? Beleza. Aí, Fluminense, Racing, exemplo. Fluminense caiu no Racing, né? É Racing, Fluminense. Aí, vamos lá. Do pote 2, a gente pode pegar quem aqui? Sei lá. União Lacalheira. Porque já eliminou o Fluminense também. Obrigado, André Helma. Aí, no pote 3, a gente pega, sei lá, o... Sei lá, vou pegar qualquer um aqui, um River Plate. Só pelo nome. Aí, no pote 4, o Fluminense pega ali um Barcelona de Guayaquil. Então, esse grupo do Fluminense seria um absurdo e desse grupo sairia um só. Irmão, olha onde o Fluminense se meteu nessa Sul-Americana. E só para você ter ideia, a matéria que traz o meu amigo Marcelo Neves do Globo, ele vai falar o seguinte. Para o Fluminense igualar o que ele ia ganhar na fase de grupos da Libertadores, na Sul-Americana, vai ter que chegar na semifinal. Então, o Fluminense tem que ser semifinalista para ganhar em dinheiro o que ia ganhar na fase de grupos da Libertadores. Isso é só para você ver como aquela derrota, esportivamente, né? Campo, taticamente, tecnicamente foi horrível, mas financeiramente, devastação total. Cenário devastador, é guerra, né? Como dizem. É, infelizmente, gente. É muito triste o que a gente passou com essa eliminação. Essa eliminação custou para o Fluminense muito. E agora, para o Fluminense igualar esse ganho na competição, vai ter que chegar na semifinal da Sul-Americana, que a gente já explicou aqui. Vai pegar um de cada pote aqui e vai formar um grupo, né? Aí, pensa. Só que, no grupo, apenas um. O primeiro vai se classificar para as fases de mata-mata, tá, pessoal? Então, essa é a Sul-Americana. Seja bem-vindo, Fluminense. Essa é a sua nova realidade. E, olha, é uma competição, tipo a Série B mesmo, da Comebol. O pessoal fala isso, ok. Mas, gente, é difícil, cara. Difícil porque Fluminense ficou vulnerável a cair em grupos de LDU, raça independente. Se cair no Junio Barranquilla, também é difícil. Mas, gente, é menos difícil do que os outros. Cair no Lanús é difícil, mas é menos difícil do que cair no Racing, né? Uma LDU por causa da altitude. Então, é isso, gente. Fluminense está na Sul-Americana, pelo menos. E agora, torcer, gente. Vamos torcer. Torcer para que Fluminense ganhe esse título. Torcer para que o Fluminense ergue essa taça. Que seja a primeira, né? Todos esses anos sem ganhar nada. Ninguém aguenta mais. Já está uma chatice demais, né, pessoal? É desculpa em cima de desculpa. A gente não ganha por causa disso. Porque, ué, antigamente era porque estava quebrado. Agora é por causa do Covid. Amanhã é por causa do não sei o quê. Então, tomara, né, gente? Que a gente consiga, de fato, vencer essa competição. Agora, vamos lá. Quando eu vou saber dos grupos, Thiago? Dia 25. Dia 25 vai ter o sorteio dos grupos. Mano, fique ligado na hora do Fluminense. Vamos trazer tudo para vocês. E vai bater aquele desespero, né? Eu vou ver se eu consigo fazer uma live com vocês. Algo que seria legal da gente comentar e assistir. Vamos ver como é que vai ser o nosso planejamento aqui, tá? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir aqui a Hora do Fluminense. Se inscreva no canal. Deixa o like. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. Estamos com quase 43 mil, hein? Vambora, galera. Obrigado a todos vocês pelo carinho. E vamos olhar para frente. Fazer o quê? Acabou. Acabou, Libertadores. Agora é. Sul-Americana, juntos pela Sul-la. Juntos pela Sul-la. Ai, meu filho, meu Deus. Eu queria estar aqui comentando sobre o grupo da Libertadores. Mas tá bom. Deixa pra lá, né? Beijo. Fiquem tudo bem. Tchau. E valeu, pessoal.